Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Homem, eu conheci este recanto do Cetã. Bom dia, ouvintes da rádio Jacuí FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira, aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Solim. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos. E dando sequência na história da música Sertaneja Raiz, hoje vamos contar um pouquinho da trajetória da dupla Pena Branca e Chavantinho. José Ramiro Sobrinho, o Pena Branca, nasceu em Garapava, no interior do estado de São Paulo, no dia 4 de setembro de 1939, e faleceu em São Paulo, capital, aos 70 anos, no dia 8 de fevereiro de 2010. E Ranulfo Ramiro da Silva, o Chavantinho, nasceu em Cruzeiro dos Peixotos, distrito de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, em 26 de dezembro de 1942, e faleceu em São Paulo, aos 56 anos, em 8 de outubro de 1999. Criados na região de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, eram filhos de Dolores Maria de Jesus, a Coitinha, como era carinhosamente conhecida, que lavava roupa para fora, e de Francisco da Silva, que trabalhava numa pequena lavoura que possuía, e também criava algumas cabeças de gado em terreno arrendado. Dona Coitinha cantava com o seu Francisco, que também tocava cavaquinho. Além de cantar, ela também marcava o ritmo com instrumentos de percussão, que improvisava com cabaças de porongo e colheres de pau. Assim foi o primeiro contato musical dos meninos, que aprenderam os primeiros acordes musicais no cavaquinho do seu Francisco, que faleceu repentinamente em 1950, quando José Ramiro e Ranulfo tinham apenas 11 e 8 anos, respectivamente. Sendo o primogênito, Perna Branca teve que assumir a responsabilidade do sustento da família. Dona Coitinha continuava com as improvisações dos instrumentos musicais, tendo inclusive confeccionado uma viola feita de cabaça de porongo e sandálias velhas, cujas tiras de couro foram cortadas em fios finíssimos e fizeram a vez das cordas. E era ela quem mais queria que os meninos tentassem uma carreira artística, já que considerava a música como sendo a libertação daquele trabalho rude e que seguiam um sistema praticamente escravocrata. Em 1953, durante a entre safra, José Ramiro foi trabalhar em Tuiutaba, Minas Gerais, como carregador nos frigoríficos e armazéns. Foi nessa época que comprou sua primeira viola e formou com Zé Pretinho, a dupla Zé Miranda e João do Campo. E quando voltava a época da safra, José Ramiro voltava para casa e continuava o trabalho nas fazendas, onde nas horas de folga ensaiava com o irmão Ranulfo. Nesse trabalho, José Ramiro e Ranulfo não recebiam dinheiro e sim ordens de pagamento ao armazém de secos e molhados da localidade. Melhorando com o tempo e o desempenho, começaram a participar de folias de reis, quermesses e bailes. Eram comuns também os mutirões em finais de semana, os quais sempre acabavam numa comemoração com comida, bebida, música e dança. E os dois irmãos animavam a festa. Três anos depois, desfez-se a parceria com Zé Pretinho. José Ramiro e Ranulfo continuavam os ensaios frequentes e começaram a desenvolver os estilos inspirados nas duplas caipiras da época. José Ramiro tocando uma viola de craveia e Ranulfo tocando um velho violão emprestado de um amigo. E já se apresentavam em clubes onde muitas vezes os palcos eram formados por mesas reunidas. Em 1958, quando participaram do programa do Coronel Hipopota na Rádio Educadora de Uberlândia, o locutor cismou que José e Ranulfo, como eles se denominavam, não era nome de dupla. Contra a vontade dos dois irmãos, anunciou no microfone da emissora a dupla Peroba e Jatobá. José e Ranulfo não gostaram do nome, apesar da insistência do Coronel Hipopota. Na apresentação seguinte, adotaram os nomes de Barcelo e Barcelinho. Não satisfeitos, mudaram o nome para Chavante e Chavantinho, lembrando das aulas de história na escola primária e homenageando também o índio brasileiro. Na época, os irmãos continuavam trabalhando como carregadores, o que possibilitou a compra de novas violas. Eles se apresentavam em todos os lugares e não recusavam nenhum convite. Ranulfo, o Chavantinho, também começou nessa época a escrever as suas primeiras letras. Com o sanfoneiro Pinagi, formaram o trio Pena Branca, que em 1964 se apresentava em pequenas cidades do interior goiano. Seu estilo era influenciado diretamente por Vieira e Vieirinha, e também por Pedro Bento e Zé da Estrada, e Serrinha e Ramon Pérez. No repertório, canções típicas da zona rural mineira, polcas paraguaias, folclore boliviano e toadas mexicanas. Desfez-se mais tarde o trio, porém, os irmãos Chavante e Chavantinho continuaram a se apresentar e concentraram seu trabalho entre o Triângulo Mineiro e a região centro-oeste do Brasil. E mais uma vez tiveram que trocar de nome, pois havia aparecido um cantor de nome artístico Chavante, que formavam um trio com Taquari e Otavinho, e passaram a exigir dinheiro para a utilização do seu nome pela dupla Chavante e Chavantinho. Desta vez, então, os irmãos José e Ranufo aproveitaram o nome do trio que haviam formado antes com o Pinagi, o trio Penabranca, e a partir de então, José Ramiro passou a ser o Penabranca e Ranufo o Chavantinho, ficando dupla com o nome consagrado que chegou até nós, a despeito das descrenças do coronel Hipopota, que insistia em Peroba e Jatobá. E afirmava também que com aquele constante troca-troca de nomes, a dupla não faria sucesso, embora soubessem cantar muito bem. Aliás, o nome definitivo da dupla nasceu já na capital paulista. E na dupla, Chavantinho tocava o violão, enquanto seu irmão Penabranca sempre foi o responsável pelo som da viola caipira. E o destino parecia estar traçado. Em 1968, Ramiro e o motorista da transportadora na qual trabalhavam tiveram que ir recuperar a carga de um caminhão que estava a caminho de São Paulo, capital, e que havia caído em uma ribanceira no canal de São Simão, no estado de Goiás. Ao término do trabalho, Chavantinho decidiu pedir carona e seguir junto com o caminhão usado no socorro, rumo a São Paulo, apenas com a cara e a coragem e a roupa suja de lama no corpo, sem sequer avisar previamente a família. E prometeu a irmão Penabranca, Mano, um dia vou tirar você daí. Na capital bandeirante, continuou trabalhando na filial da mesma transportadora, onde foi promovido a entregador de encomendas. Prosseguia com os ensaios nas horas de folga. Algum tempo depois, Penabranca também foi para junto do irmão chamado por ele através de uma carta e passou a trabalhar na mesma empresa de transporte como conferente de carga. Os dois moravam na pensão da dona Judite, no bairro do Canindé. E começaram a se apresentar em São Paulo. Em 1969, integraram o grupo de músicos do Rei do Laço, que era um clube de divulgação de música caipira, frequentado por figuras importantes do meio, como os famosos e respeitados Tonico e Tinoco, e também a dupla na época iniciante milionário José Rico. Em 1970, conquistaram um quarto lugar num festival promovido pela Rádio Cometa, e foram convidados a participar da gravação de um compacto com a música vitoriosa, Saudade. Foi inclusive na hora de receber esse prêmio que apareceu o cantor de nome artístico Chavante, que quis inclusive vender o nome para José e Ranufo, que não quiseram. Subiram então no palco e anunciaram que a partir daquele instante, eles eram Penabranca e Chavantinho. Em 1975, passaram a integrar a orquestra Curação de Viola, em Guarulhos, São Paulo. Inesita Barroso, num belo dia, estava ensaiando com essa orquestra e percebeu o potencial de Penabranca e Chavantinho. Meninos, vocês têm um grande futuro, mas vocês só acontecerão se saírem daqui. Também a dupla Curação do Brasil, Tonico e Tinoco, foi fazer um show em Barreto, São Paulo, e perceberam o valor de José e Ranufo. No mesmo ano ainda, Penabranca e Chavantinho foram contratados contratados para se apresentar na Basílica de Aparecida do Norte nos finais de semana, num coreto montado junto à ferrovia. Os shows eram produzidos por Roberto de Oliveira, irmão de Renato Teixeira. Em 1979, o mesmo empresário, Roberto de Oliveira, da gravadora WA, procurava talentos para integrar o projeto do selo Rodeio, um selo específico para músicas regionais. E veio o convite para um teste de estúdio após uma apresentação da dupla em Aparecida do Norte. Houve, porém, um desencontro, e quando chegaram ao estúdio foram informados de que Roberto havia viajado a negócios. O funcionário que os atendeu recebeu muito negativamente a música Que Terreira é Esse, de autoria de Chavantinho, e detestou mais ainda as outras músicas que eles apresentaram. Nada foi feito, e o funcionário aconselhou aos dois irmãos que pegassem a viola e fossem para casa ensaiar outras coisas, mudar o repertório. No ano seguinte, em 1980, seguiram o conselho de Roberto de Oliveira e se inscreveram no festival MPB Shell daquele ano com a música Que Terreiro é Esse? A mesma que havia sido ridicularizada pelo funcionário da WA. Na apresentação, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, interpretaram a música acompanhados por 16 violeiros da Orquestra de Guarulhos, mais um grupo de percussionistas. A plateia acompanhou com palmas e a música foi classificada para as finais. Durante o festival, conheceram Renato Teixeira, Almir Sater, Diana Pequeno e muitas outras feras da MPB, com as quais criaram laços permanentes e importantíssimos. Roberto de Oliveira, por outro lado, ficou surpreso quando soube da recusa do funcionário da gravadora, que, de acordo com o empresário, teria sido um total descumprimento de suas orientações. E, para reparar o incidente, o mais rápido possível, providenciou o lançamento do primeiro LP de Pena Branca e Chavantinho, Velha Morada, incluindo a música que havia sido refugada. Que Terreiro é Esse? No entanto, foi outra música a que mais chamou a atenção da crítica e do meio musical, Sil da Terra, de autoria de Chico Buarque e Milton Nascimento. E começaram os convites para programas de TV. O primeiro veio de Rolando Boldrin, que chamou os irmãos para a estreia do programa Som Brasil na Rede Globo em 1981. Em 1982, gravaram o segundo disco, Uma Dupla Brasileira, o qual foi produzido por Rolando Boldrin, e começaram a viajar pelo Brasil, dentro do projeto Som do Brasil. Durante esse período, assimilaram também novos ritmos, incorporando-os ao seu estilo musical. O terceiro disco, Sil da Terra, só veio cinco anos depois, em 1988, na Continental, e desta vez, derrubando todas as barreiras entre música caipira e urbana, consagrando o harmonioso casamento de estilo de nossa boa música brasileira. Gravaram Luiz Gonzaga, Lupicínio Rodrigues, Tavinho Moura e Wagner Tiso, sempre com versões inovadoras. Em 1988, o LP e CD Canto Violeiro contou com a participação de Fagner, Tchão Carreiro, Almir Sater e Oswaldinho do Acordeon. O disco seguinte, Cantador de Mundo afora, conquistou o prêmio Sharp em 1990, como sendo o melhor disco, melhor dupla e melhor música, Casa de Barro. Em 1992, novo prêmio Sharp de melhor disco conquistaram, desta vez, com o CD Ao Vivo em Tatuí, junto com Renato Teixeira, e que foi produzido por Mário de Aratanha e Léo Stingen. Também conquistou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, na categoria de melhor disco. E com este trabalho, conquistariam, em 1999, seu primeiro disco de ouro, recebido no programa Viola Minha Viola, da TV Cultura de São Paulo. O CD Violas e Canções foi lançado em 1993, com toadas, batuques e folias de reis. Em 1995, Pena Branca e Chavantinho gravaram na Velas o CD Ribeirão Encheu, produzido por Tavinho Moura e Geraldo Viana. Em 1996, gravaram também, na gravadora Velas, o CD Pingo d'Água, produção e direção musical de Capenga Ventura, com vários sucessos tradicionais do gênero caipira raiz e também da MPB. Em maio de 1997, conquistaram um novo prêmio Sharp na categoria melhor dupla sertaneja, tendo concorrido com Chitãozinho Chororó e João Mulato e Pardinho. O último trabalho discográfico da dupla foi o CD Coração Matuto, lançado em 1998, pela gravadora Paradox, novamente produção e arranjos por Capenga Ventura. No entanto, Chavantinho, que havia sido internado com problemas respiratórios, no Hospital Nipo Brasileiro em São Paulo, faleceu no início da tarde do dia 8 de outubro de 1999, aos 56 anos de insuficiência respiratória e falência múltipla dos órgãos. Pouco tempo depois do falecimento do Chavantinho, Pena Branca lançou pela gravadora Quarupi, dois excelentes CDs, Semente Caipira e Pena Branca Canta Chavantinho. Semente Caipira foi vencedor do Grêmio Latino 2001. Pena Branca se apresentou durante alguns anos com o grupo Viola de Nós, formado por Tarcísio, voz e violão, Rogério Mota, violão de cordas de aço, Cristiano, o acordeon, Márcio Bonesso, contrabaixo, Dedé Aires e Alex Mororó, percussão, o mesmo grupo musical que antes era denominado Grupo Mano Véio. E com esse conjunto, Pena Branca lançou o terceiro CD após o falecimento do irmão Chavantinho. Pena Branca também gravou em 2006 o CD Sertão Violeiro, junto com o grupo Viola de Nós, produzido por Tarcísio Mano Véio, Rogério Mota e Alex Mororó, gravado pela B4 Áudio. Em 2008, Pena Branca gravou o seu último CD intitulado Cantar Caipira. Pena Branca faleceu aos 70 anos de idade no início da noite de 8 de fevereiro de 2010, após sofrer um infarto em sua residência no bairro paulistano do Jaçanã. Tendo passado mal em sua casa, Pena Branca foi conduzido às pressas pela esposa Maria de Lourdes e por sua vizinha para o pronto-socorro do São Luiz Gonzaga, PS do Jaçanã, onde faleceu às 18 horas e 10 minutos. Para Pena Branca, que nunca havia apresentado nenhum sinal de problemas no coração, esse dia havia transcorrido dentro da normalidade em sua casa, onde ele tinha inclusive tocado algumas músicas em sua viola. Foi um infarto fulminante que levou Pena Branca ao reencontro com seu irmão Chavantinho. Seu corpo foi sepultado no cemitério Parque dos Pinheiros, próximo à rodovia Fernão Dias. Bom, meus amigos, hoje então contamos um pouquinho da história dessa tão querida dupla Pena Branca e Chavantinho. E para ilustrar esta nossa prosa, vamos rodar aqui um grande sucesso gravado por eles, que foi a música Vaca Estrela e Boi Fubá. Vamos agradecer o carinho e a audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música Sertaneja Raiz. Até lá, um grande abraço a todos! Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. Música 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 Música